Salve, salve, rapaziada opressora do Ares no Tauá, tudo bem? Aqui é o Ares, a gente vai dar prosseguimento aqui a campanha, né? Seria quem que a gente vai atacar aqui, hein? É a pergunta principal, né? Qual dos inimigos a gente conseguiria agora dar um bom? Os Zedetane são nossos pseudo-aliados. Seria usar o Zetane, né? Seria usar o Zedane e dominar a região do Tarraco. Já vamos começar na guerra, né? E se eles se negaram, já perderam bastante. Chegamos. O Zedane é o poder antes da Roma! O Zedane é o poder antes da Roma! Ares, o Zedane é o poder antes da Roma! Então, sejam rápidos com seus... Eu perigão que eu percatei meus inimigos por concordar, mas eu não tenho uma arma de sua palavra, Tup! Nós vamos para o melhor! Na guerra! Na guerra! O Zedane é o poder antes da Roma! Olha o Zetani. É assim que a gente vai e olha. E vamos para o campo de batalha e a gente vai se ver melhor. Névoa não, né? Pelo amor de Deus. Ninguém merece lutar na névoa. É, aqui é o mais próximo da que eu vou querer. Ai, Jesus. Pessoal, olha a formação. Nosso reenforçamento chegou! Oh, delícia, comando! As suas ordens? Prontos para as ordens! Para as ordens! Vitoria! Seguimos e esperando! Começamos! Vitoria Tallahassem! Leve formación! Forza! Hemos descubierto os alunos escondidos! E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. General! A espada da espada! Eagletas! Infantilidade! Archers! As frotas chegaram. As espadas estão prontas! Vamos lá! Vamos lá! Vídeo para Roma! Vídeo! Vídeo para atacar! Vídeo! Vídeo! Agora! Vídeo para a Itália! General! Apenas! Coate de Eagle! Vídeo para atacar! Vídeo para atacar! Apenas! Apenas! Versão! Cabeça o golpe do topo? Vídeo para atacar! Meléia Infantria em seu comandante! Pelo amor de Deus! A batalha está se tornando em favor! Meléia Infantria! Pegue ele! A batalha está se tornando em favor! Meléia Infantria em seu comandante! Meléia Infantria em seu comandante! Perfeição, por que você esqueça da해야 никаких? Pelo amor de Deus! Mãe A batalha! Portfolian Guard. cartão, por que vocêSp? augmente! equip agony에서 nós nos departamos! Eagle super-hush! Bugue alexas O que é isso? Desespero, porra! Atileração se torna! Vá nos ajudar! E vamos lá! Próximos romanos, todos! Pele, troops, se torne-se! Júpiter nos dá força! Ao seu serviço! Virem no inimigo! Sons de Mars! Próximo! Agora vai todo mundo, né? Engage! Virem no inimigo! Eagle for hot! Ard and M! Virem no inimigo! At once at speed! Legionaries! And the double! Brave romans to a man! Forward! Ready and waiting! At the double! At the double! Power romans to all! Melee infantry! Pull back! One of our units has used all its ammunition. Praetorian guard! Eagle cohorts! Victory for Rome! Melee infantry ready! Ready! At speed! Amor party! Which of course is a great lord! Júpiter gives us strength! Eagle cohorts! Ezia! Caterais! Os homens estão sepando. A força está preparada! Provação! Cacete, muito mal. Uma das unidades usou de armadilho. Acabem com eles. E aqui, meu irmão. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Apesar de não ter auxiliado em absolutamente nada, pelo menos me ajudou, né? Apesar de não ter auxiliado em absolutamente nada, pelo menos me ajudou. E assim, gente, vamos passar o vídeo. É, pelo visto, eles se tiraram um exército, não sei de onde ele entrou logo, eles me atacaram. É, pelo visto, ele entrou logo, ele entrou logo, ele entrou logo. Região de Tolosso. E os Zed e Tanya vão se ferrar. Vamos deixar o Cartago sobreviver. Comandante. Maravilha. Consegui. Consegui. O atingiu. O atingiu. E na subversão eles perderam E na subversão Recrua e caia de volta! Prontos para a batalha! Para a vitória! Desenvolvido! Recrua e caia de volta! Na sua comandante! Por uma vez! Ataca para Roma! Me desculpe, mas eu não posso! No movimento! Deixe ninguém vivo! Comandante! Eu não sei! Comandante! Marque! Comandante! 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 Prontos! Comandante! 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 Vá! E assim a gente vai parar o vídeo né, a gente conseguiu quebrar eles aqui, e vamos lá né, vamos ver o que nos espera, consegui aqui. E assim a gente sustenta né, a guerra. Ali também a gente vai sustentar a guerra longa né, alt, alzetane. O negócio ficou tenso pro meu lado, mas nada que uma boa dose de guerra não resolva né gente. Então a gente vai parar o vídeo, um forte abraço pra todo mundo e se inscreva no canal do Ares, fui.